A UPPO apresentou os fones de ouvido Encon Free 2i e Encon M32, dois modelos sem fio mas com construções bastante diferentes entre si. A companhia também aproveitou para mostrar uma versão com NFC do já lançado relógio Watch Free, com especificações similares ao vestido que a marca já oferecia desde setembro. O primeiro produto que a UPPO apresentou é praticamente igual ao Encon Free 2i que já foi lançado em maio deste ano. O novo modelo se diferencia apenas por não apresentar ajustes de som fornecidos pela Dynaudio, companhia dinamarquesa de dispositivos de áudio diversos. Com isso ele possui um preço mais acessível, mas com os mesmos aspectos de design e recursos. Ele tem um visual similar ao AirPods Pro da Apple, com um haste vertical na parte inferior dos fones, assim como uma seção superior que apresenta inclinação para melhor ergonomia e encaixe, mesmo durante exercícios e outras movimentações intensas. Nas laterais ficam comandos para controle de música, mas também pode ser configurado funções que não são necessariamente voltadas para o áudio, como o acionamento do obturador de câmera, por exemplo. O Encon Free 2i ainda oferece cancelamento ativo de ruído que pode abafar sons indesejados de até 42 decibéis e atua de acordo com as diferenças na anatomia da orelha de cada usuário. Também há um modo transparência para quando é necessário escutar o que acontece em volta, como em ruas movimentadas e em outros ambientes urbanos. Os fones de ouvido possuem autonomia de bateria para até 30 horas de reprodução ininterrupta de conteúdos, mas provavelmente esse tempo já inclui as cargas extra permitidas pela case de transporte. A conexão é feita via Bluetooth 5.2 com até dois dispositivos ao mesmo tempo. Já o Enco M32 tem design que traz um fio conector entre os dois lados do fone, com apoio extra na parte superior para auxiliar na fixação durante diferentes tipos de uso. Ele tem drive de 10mm na parte interna, mas é na capacidade de bateria que lhe oferece seus maiores destaques. De acordo com a Opa, é possível ouvir músicas ou podcasts por cerca de 28 horas antes da necessidade de uma recarga. E com apenas 10 minutos em uma fonte de energia, é possível usufruir do produto por mais 20 horas. O fone de ouvido ainda tem certificação IP55 contra água e poeira, e o produto funciona com tecnologia Bluetooth 5.0 que também permite a conexão com até dois dispositivos, como smartphone, tablets, notebooks e entre outros. Já o Opa Watch Free NFC, com a implementação do NFC no relógio Watch Free, será possível fazer pagamento e outras autenticações úteis somente por meio da aproximação. A princípio, essa função ficará disponível apenas para a China, país de lançamento do relógio. Ele tem uma tela retangular de 1,64 polegadas e curvatura 2.5D, além de tecnologia AMOLED. Resolução de 280x456 pixels, gama de cores DCI-P3 e densidade de pixels de 326 ppi. Ele ainda vem com monitoramento de níveis de oxigênio no sangue, contador de batimentos cardíacos, registro da qualidade do sono, entre outras funções voltadas para a saúde e bem-estar. De acordo com a Opa, o relógio ainda fornece dados relacionados à prática de uma quantidade superior a 100 modalidades esportivas. O Watch Free NFC tem assistente virtual embutido e bateria para até 14 dias de uso, segundo materiais publicitários divulgados pela companhia. O fone de ouvido Enco Free 2i é oferecido por um preço sugerido de 499 uans, cerca de 425 em conversão direta. Enquanto isso, o Enco M32 sai por 199 uans, cerca de 173, e o Watch Free NFC pode ser comprado por 599 uans, cerca de 521 em conversão direta. Como a Opa ainda não atua oficialmente no Brasil, não há previsão de lançamento em solo nacional. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! Opa ainda não atua oficialmente no Brasil, não é? Obrigado.